Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu trago para vocês uma questão da UFRJ. A questão diz o seguinte, ele fala assim, ó. Sabe-se que vale a pena abastecer com álcool um certo automóvel bicombustível, flex, quando o preço de 1 litro de álcool for no máximo 60% do preço de 1 litro de gasolina. Suponha que 1 litro de gasolina custe R$2,70. Determine o preço máximo de 1 litro de álcool para que seja vantajoso usar esse combustível. Solução. Bom, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Eu coloquei assim, ó. Sabendo que só é válido abastecer com 1 litro, sabendo que só é válido abastecer com álcool quando 1 litro de álcool for menor ou igual a 60% do litro de gasolina. Tá legal? Então, eu estou montando aqui uma desigualdade. Então, só é vantajoso abastecer com álcool quando o litro desse álcool for menor ou igual a 60% do litro da gasolina. Aí, sabendo que o litro da gasolina custa R$2,70. Então, olha só. 1 litro de álcool menor ou igual a 60% é 60 sobre 100. Essa proposição aqui, ó, vira vezes. E 1 litro da gasolina é 2,70. Então, eu vou resolver essa desigualdade. Tá legal? Então, aqui, ó. Fazendo a multiplicação, ó. 60 vezes 2,70. Isso vai dar 162. Aí fica 162 sobre 100. Tá legal? 162 sobre 100 é o mesmo que 1,62. Tá? Então, o álcool, 1 litro de álcool, ele tem que ser menor ou igual a 1,62. Beleza? Então, ficamos assim, ó. Então, só é vantajoso usar álcool quando o litro custar no máximo 1,62. Tá legal? Bom, agora eu trago para vocês outra questão da PUC. Ele fala assim, ó. Uma indústria opera com um custo fixo de produção, sem contar os impostos, de R$ 100 mil por ano e tem que pagar imposto sobre 30% de seu faturamento bruto. Quanto deve faturar para que seu lucro no ano seja de, no mínimo, R$ 40 mil? Solução. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia é, sabendo que o faturamento que eu vou chamar de F é igual a custo que eu vou chamar de C, mais o lucro que eu vou chamar de L. Tá legal? Então, o faturamento é igual a custo mais lucro. Beleza? E aqui, ó. O faturamento é F. Aí o custo, o custo é de R$ 100 mil mais 30% do faturamento. Então, isso daqui é o custo. Beleza? Aí mais o lucro. De boa? Então, eu estou pegando esse custo aqui e estou substituindo por isso. Beleza? Aí depois eu pensei assim, ó. Vamos colocar o lucro L em função do faturamento F. Então, pegando esta equação aqui, ó, esta equação que está aqui, 100 mil mais 30% do faturamento mais o lucro é igual ao faturamento. Beleza? Então, qual vai ser a minha ideia? Eu vou pegar essa porcentagem aqui, ó, e vou transformar em fração. Então, você vai ficar 100 mil mais 30 sobre 100 vezes F, mais L, que é igual a F. Tá legal? Eu quero eliminar esse denominador. Então, para eliminar esse denominador, eu vou pegar esta equação e vou multiplicar todos os termos desta equação. por 100, tá? Então, vezes, ó, 100 vezes 100 mil. Então, está aqui, ó, 100 vezes 100 mil. 100 vezes esta fração, ó, 100 vezes 30 sobre 100 vezes F. Depois, 100 vezes L, ó, está aqui, ó, 100 vezes L. E 100 vezes F, está aqui, ó, 100 vezes F. Tá legal? Então, fazendo a multiplicação desses dois, isso vai dar 10 milhões. 100 vezes 100 mil dá 10 milhões. Mais, agora aqui, ó, eu posso eliminar o 100 de cima com o 100 de baixo, ficando apenas o 30F. Está aqui, ó, aí mais 100 vezes L, está aqui, ó, 100L, que é igual a 100F, ó, está aqui, ó, 100F. Beleza? Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o L, eu vou deixar o L sozinho. Então, eu vou pegar esse daqui, vou jogar para o outro lado, vou pegar esse daqui e jogar para o outro lado. Aí, lembrando, troca de lado, troca de sinal. Repara que ele está desse lado aqui como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Está desse lado aqui como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, 100L é igual a 100F menos 30F menos 10 milhões. Beleza? Agora, aqui, dá para fazer a diferença, ó. 100F menos 30F, isso vai dar 70F. Beleza? Então, fica assim, ó. 100 vezes o lucro, que é igual a 70 vezes o faturamento, menos 10 milhões. De boa? Agora, eu vou pegar esse 100, que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o lucro vai ser igual a 70 vezes o faturamento, menos 10 milhões, dividido para 100. Beleza? De boa? Aí, minha segunda ideia, antes de partir para a segunda ideia, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir e de comentar, tá legal? E também não deixe de acionar o sininho de notificações, porque todo final de semana vai ter vídeo novo no canal. Então, para você não perder nenhum, não deixe de acionar o sininho de notificações. Tá legal? Então, a minha segunda ideia ficou assim, ó. Sabendo que o lucro do ano tem que ser, no mínimo, de 40 mil reais. Então, vamos esboçar a desigualdade assim, ó. Então, a desigualdade eu vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Ó, sabendo que o lucro tem que ser maior ou igual a 40 mil, então esse lucro eu vou substituir por isso daqui. Então, isso vai ficar 70 vezes o faturamento, menos 10 milhões, dividido por 100. Aí, maior ou igual a 40 mil. Agora, eu vou pegar esse 100 que está dividindo e vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Aí, fica 70 vezes o faturamento, menos 10 milhões, maior ou igual a 40 mil vezes 100. 40 mil vezes 100, isso vai dar 4 milhões. Agora, eu vou pegar esses 10 milhões aqui, ó. Está desse lado como negativo, vou jogar para o outro lado como positivo. Beleza? Troca de lado, troca de sinal. Então, fica 70 vezes o faturamento, maior ou igual a 40, a 4 milhões, mais 10 milhões. Beleza? Fazendo a adição dos dois, isso vai dar 14 milhões. Agora, eu vou pegar esse 70 que está multiplicando e ele vem para o outro lado dividindo. Então, o faturamento tem que ser maior ou igual a 14 milhões dividido por 70. 14 milhões dividido por 70, isso vai dar 200 mil. Então, o faturamento tem que ser maior ou igual a 200 mil reais. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente parte para a terceira questão. É uma questão do Ita. Ele fala assim, ó. Cx é um número real que satisfaz x³ igual a x mais 2. Então, x elevado à décima potência é igual a... E aqui estão as alternativas. Tá legal? Então, a solução eu coloquei da seguinte maneira. Olha só. Eu vou ter assim, ó. Sabendo que x elevado à décima é igual a... Ó. x³. E isso tudo elevado ao cubo. Vezes x. Tipo? Então, em x³, vamos substituir por x mais 2. Então, nessa... Nessa expressão aqui, ó. Eu vou pegar esse x³ aqui e vou substituí-lo por x mais 2. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó. Olha só. Sabendo que x elevado à décima potência é igual a x³. E isso tudo elevado ao cubo. Aí, vezes x, eu vou pegar esse x³ e vou substituir por isso aqui, ó. Por x mais 2. Então, isso vai ficar assim, ó. x mais 2 elevado ao cubo vezes x. Isso daqui é um produto notável. É o cubo da soma, né? É o cubo da soma de dois termos. Tá legal? Então, eu vou resolver da seguinte maneira. Vai ficar assim, ó. Esse daqui é o primeiro termo. Esse daqui é o segundo termo. Então, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Tá legal? Aí, isso tudo multiplicado por x. Beleza? Resolvendo as potências, olha só. x elevado a 3. Vai dar x³. Aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. Então, fica 6x². Aqui vai dar 4. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, fica 12x. Mas eu deixei assim, por enquanto. Só resolvi aqui a potência. Então, fica 3 vezes x vezes 4. Agora aqui, ó. É 2 elevado ao cubo. Então, isso vai dar 8. Aí, isso tudo multiplicado por x. Tá legal? Tranquilo? Agora, esse x³ aqui, ó. Eu vou substituir por isso. Por x mais 2. Então, onde aparecer x³, eu sempre vou substituir por x mais 2. Tá legal? Aí, isso vai ficar x mais 2. Aí, mais. Aqui, eu estou repetindo. Resolvendo isso daqui, ó. A gente já sabe que vai dar 12x, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, fica 12x. E aqui, eu estou repetindo mais 8. Aí, isso tudo multiplicado por x. Beleza? Agora, ó. 6x². Essa parte literal x² só tem esse termo. Então, a gente repete aqui, ó. 6 vezes x². Agora, eu vou aproximar aqui, ó. O x do x mais 2. Tá aqui, ó. E vou aproximar o 2 do 8. Que tá aqui. Aí, isso tudo multiplicado por x. Esse daqui está sozinho, né? Porque só tem outro termo com parte literal x². Não tem. Então, a gente já repete. Agora, aqui, dá para adicionar. 12x mais x. Isso vai dar 13x. Tá legal? E 8 mais 2 vai dar 10. Aí, isso tudo multiplicado por x. Agora, eu vou pegar esse x. E vou aplicar a distributiva termo a termo. Então, isso vai ficar. x que multiplica 6x². Isso vai dar 6x³, né? Porque aqui eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu repito a base. E vou adicionar os expoentes. Então, 2 mais 1. Isso vai dar 3. Então, por isso que 6x² multiplicado por x. Isso vai dar 6x³. Agora, 13x multiplicado por x. Isso dá 13x², né? De boa? E 10 multiplicado por x. Isso vai dar mais 10x. Tá bom? Repara que apareceu de novo o x³. Então, eu vou pegar esse x³ e vou substituí-lo por x mais 2. Tá legal? Então, isso vai ficar 6 vezes x mais 2. E aqui eu repito. Mais 13x² mais 10x. Agora, eu vou pegar esse 6 e vou aplicar a distributiva termo a termo. 6 vezes x. 6x. 6 vezes mais 2. Mais 12. Então, isso vai ficar 6x mais 12. Mais 13x² mais 10x. Tá legal? Agora. Então, isso vai ficar assim. 6x mais 12. Mais 13x² mais 10x. 13x². Bom, esse termo aqui tá sozinho. Porque não tem outro termo com parte literal x². Então, a gente vai repetir. Então, vai ficar aqui. 13x². Agora, eu vou aproximar esses dois aqui. Porque tem a mesma parte literal. Então, 6x mais 10x. E o 12. Eu tô repetindo aqui. Então, 13x² aqui. Tô repetindo. Agora, adicionando esses dois. 6x mais 10x. Isso vai dar 16x. E o mais 12 tá aqui. Então, podemos afirmar que x elevado a décima potência. Ele é igual a 13x² mais 16x mais 12. Tá legal? Agora, a quarta questão. É uma questão da PUC. Essa questão ela diz assim. Se x mais y é igual a 1. E x vezes y é igual a 1. Então, x sobre y mais y sobre x é igual a 1. E aqui estão as alternativas. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Olha só. Eu tô pegando essa expressão que ele tá dando. Ele fala aqui. x sobre y. Mais y sobre x. O que eu vou fazer? Eu vou jogar isso num denominador só. Então, vou multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar x vezes x. x². y vezes y. Então, fica mais y². E vou multiplicar os denominadores. Então, y vezes x. Tá aqui. xy. Beleza? Agora, repara o seguinte. x² mais 2 vezes xy mais y² é igual a x mais y². Repara que esses dois termos aqui. O x² e o y² estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Nessa equação, eu vou isolar esse x² e esse y². Então, tá aqui. Tá sozinho. E vou pegar esse termo aqui que tá positivo desse lado. Ele passa pro outro lado como negativo. Então, podemos afirmar o seguinte. Que x² mais y² é igual a x mais y. Isso elevado a 2. Aí, menos 2 vezes xy. Isso aqui é um produto notável, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou pegar esse x² mais y². E vou substituir por isso daqui. Tá legal? Então, fica assim. x mais y. Aí, isso tudo ao quadrado. Aí, menos 2 vezes xy. Eu tô pegando isso daqui e substituindo por isso. Aí, dividido por xy. Beleza? E no enunciado, ele fala o seguinte. Ele fala que x mais y vale 1. Então, eu vou pegar esse x mais y e vou substituir por 1. Então, como eu tenho aqui x mais y², então fica 1². E x vezes y, no enunciado, ele fala que vale 1.5. Então, eu vou pegar esse xy aqui e vou substituí-lo por 1. Tá legal? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Eu vou substituir por 1. Então, fica assim. 1² dá 1. Agora aqui. Menos 2 vezes 1.5. Isso vai dar menos 1. Aí, dividido por 1.5. Tá aqui. Dividido por 1.5. Agora, 1 menos 1. Isso vai dar zero. Beleza? Então, fica zero vezes. Aqui, eu vou multiplicar pelo inverso. Então, permaneço com o primeiro, que é zero. E multiplico pelo inverso do denominador. O que é 1 sobre 2. Fica 2 sobre 1. Então, 2 vezes 2 sobre 1. Zero vezes 2 sobre 1, né? Então, zero vezes 2, isso dá zero. Aí, fica zero sobre 1, que dá zero. Beleza? Qualquer zero dividido por qualquer valor, sempre é zero. Então, o resultado disso é zero. Valeu, galera. Um abraço. Espero ter te ajudado. Até a próxima.